Na 25ª AgriShow, aqui na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, acontece muitos lançamentos. E hoje a gente está aqui, nada mais nada menos, com o presidente mundial da New Holland, o Carlos Lambro, que vai falar aqui com a gente um pouco sobre a feira, a AgriShow, nesse novo lançamento que vocês estão trazendo, que é o Trator Conceito, resultado de um investimento de pesquisa de 12 anos. Explica pra gente o que é esse Trator Conceito. Esse Trator é um conceito que é a final de uma rua, de um percurso que a gente começou há 12 anos, quando a New Holland lançou o Clean Energy Leader, que está dizendo o líder da energia limpa. O nosso primeiro lançamento foi, há 12 anos, foi o Trator que podia operar com combustível biodiesel, fomos os únicos a operar o Trator com o biodiesel. Depois continuamos as pesquisas, também fizemos pesquisas sobre o Trator a hidrogênio, portanto, o Trator é operado por uma selha a hidrógeno, o NH2, que a final de eu trabalhou, era um Trator existente. E depois viramos, juntamente com os investimentos da Fiat Power Train, que foi parte do grupo, ao conceito do Trator ao Metano. O conceito do Trator ao Metano, que nós desenvolvemos na primeira e segunda geração, que foi testada aqui também no Brasil, e que agora tem a terça geração, que é o Trator que se veja aqui, que apresentamos na anteprima no Latinoamérica, aqui no Brasil, estes anos, que tem um vantagem que pode operar não só o metano, mas também é o biometano. E o biometano está a dizer, portanto, o metano que deriva da atividade agrícola, e o biometano tem o vantagem que tem, afinal, uma emissão de energia carbônica parada ao zero. Portanto, é energia limpa, portanto, não tem nenhum tipo de poluição na área. A gente está aqui com esse protótipo do Trator conceito, aqui atrás, e dentro de quanto tempo esse trator vai se tornar mesmo uma realidade, vai estar o acesso do produtor rural? O trator é operado com o metano e o biometano. Se a gente fala de um trator existente, portanto, um tipo de trator como nós já temos hoje, o período vai ser entre três anos. Se a gente fala desse conceito, porque esse conceito não é só o trator metano, mas também uma nova tecnologia de precision farm, de ligação, de ergonomia interiore, o prazo é entre três e cinco anos, mais ou menos. Esse trator, além de tratar dessa parte de energia limpa, que tem essas condições ambientais mais favoráveis, essa preocupação ambiental, também acaba conciliando a parte de economia, acaba tendo menor custo. De quanto seria esse custo? O conceito que a gente tem que trazer para frente é o conceito de sustentabilidade, e como temos falado, é sustentabilidade climática, mas também que seja sobre necessidade econômica. Agora, na verdade, um trator a metano poderia custar um pouco mais do que um trator normal. O custo pode ser de mais de 6, 7, 8%. Agora, isso pode ser recuperado amplamente, porque a estima, estamos falando de estima, porque estamos testando o trator, mas a redução do custo do carburante é cerca de 20 e 30%. Portanto, se a gente insuma um custo maior de aquisto, mas um consumo melhor e uma redução do custo do combustível entre 20 e 30%, afinal, no prazo, dentro de 12, máximo 24 meses, o empresário pode retornar do investimento. E como é que a New Holland está operando para o produtor, para quem adquirir o trator conceito, o trator à base de biometano, abastecer, colocar esse biometano, como é que seria? Dentro das próprias fazendas, essa produção? Então, já estão tratando, tentando regulamentar compostos de combustíveis. Como é que vocês estão organizando essa parte? Essa é uma parte muito importante, porque, claro, a New Holland pode propor soluções, mas é claro que todas as estruturas, que não é só a estrutura agrícola, mas também a estrutura regional, a estrutura regional tem que trabalhar. O conceito ideal seria que o produtor, se tem um certo tamanho, portanto, uma fazenda bastante grande, de investir no interno com o biodigestor para fazer a produção interna de biometano, portanto, abastecer o interno. É claro que isso precisa de economia de escalas, portanto, investimentos muito grandes. E, nesse sentido, uma pergunta, um apelo também à autoridade regional e governativa, como aconteceu, por exemplo, na Alemanha, onde o governo entregou muitas ajudas para o desenvolvimento do biodigestor. Portanto, de um lado, deveria ser uma ajuda estatal sobre outros dedos. O outro pode ser, depende do tamanho da empresa, o abastecimento normal na rede dos fornecedores de metano, que ainda tem que se desenvolver. Portanto, o ponto focal não é mais o desenvolvimento deste trator, desta possibilidade, mas é infraestruturas que têm que ser criadas, que, se é interno da fazenda, são autossuficientes. Se tem que ir externo, tem que ter ajuda externa. Então, o lançamento desse trator conceito que se deve à sua presença aqui no Brasil, na AgriShow, e falando do Brasil, como é que está a relação da New Holland dentro do Brasil, como é que estão sendo as operações, como é que está sendo esse retorno do Brasil e também, cada vez mais, essa consolidação da empresa aqui dentro do nosso país? O Brasil, para a gente, para o grupo Cine Gama, também New Holland, representa uma parte muito, muito importante do fator sal e também de grosso margem, portanto, de profito. É uma área que a gente mira não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia. Provavelmente, hoje, na agricultura, o Brasil é uma das áreas mais avançadas no mundo. Aqui, a gente, a agricultura é muito avançada, já começaram há muitos anos atrás o plantio direto, que é uma coisa muito diferente, que você não tem na Europa ou na Nord-América. e também o fato de que as condições climáticas dos produtos que conseguem, por exemplo, na safra, de fazer duas vezes a safra, necessita de tecnologia de investimento diferente e tecnologia de investimento muito melhor. Portanto, o Brasil, do ponto de vista da tecnologia, é à frente. Do ponto de vista do negócio, é muito importante, é um mercado que está crescendo, é um mercado que está treinando um pouco a economia, também, do Estado, do país. A parte agrícola representa uma parte muito importante, muito fundamentale, e a gente, como Unhola, está acompanhando este crescimento. Está acompanhando o lançamento do novo produto, mas está acompanhando também com uma crescita comercial bastante importante. Nós crescemos muito bem na coletadeira, entregamos o ano passado muitas máquinas, chegamos lá em cima no pódio, estamos melhorando também as partes dos tratores, temos uma gama completa, pulverizadores, plantadeiras, tratores pequenos, portanto, o conceito da linha completa agrícola vai ser aplicado também aqui no Brasil. Portanto, o nosso moto é sempre com você, perto com você, para ajudar o desenvolvimento da agricultura brasileira. Muito obrigada, presidente. Parabéns, então, por mais este lançamento aqui do Trator Conceito, este protótipo, que segundo as palavras do presidente, vai estar ao acesso aqui há três anos, acesso aqui no Brasil. Sou Thaís Teixeira para o portal AgroLink.